Por enquanto, eu não perdi nenhuma, hein? Só queria deixar isso aí no ar. Bom, vamos lá, Patife. Eu e você quanto ao estéreo, velho. Aê, beleza. A gente tem frag fácil agora. Pelo menos um kill é garantido, né? Quero ver, então, garantido, garantido. O título desse vídeo vai ser bem assim, o kill garantido. O kill garantido estéreo. Vai ser o rosto do estereo, assim, tá ligado? Quero ver, então. No corpo de uma... Quero ver. De uma cordaça. Ah, mano. Sério, vaculei muito, tio. Será que eu dei um pulinho ali, meu? Os dois bots... O que aconteceu, né? Eu dei um pulinho pra tentar matar o estéreo, mas não consegui. Ah, Patife. Na moral, 87. Aí os cara vai e rouba meu kill. Caraca, velho. Já foi 2 a 0, né, Nipão? Sentiu essa? Ih, rapaz. O estéreo ficou ofendidinho aí com o kill garantido. Porra de pão, 3. Porra de pão. Calma, velho. Eu tô aqui ligando muito. Ah, velho. Eu não consegui acertar essa... Essa metalhadorinha aqui é meu... É meu calcanhar de Aquiles, velho. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Como essa porra, não? Eu falei que esse mapa aqui eu jogava bem. Nossa senhora, velho. Você tá escondido aqui, mano. Não, não vi. Pra mim eu ia correr pra lá. Ah, não tem um maluco em cima desse... Não, não, não. Sai daqui, filha da puta. Nossa, eu te odeio muito, estéreo. Eu te odeio muito. Por quê? Você me fez voltar pra essa metalhadora do caralho aqui. Ah. Opa. Não tem isso aí, não. Opa, ali, pá. Nossa, velho. Que isso, meu. Nossa, tô jogando muito mal essa, mano. Isso. Nossa, tô jogando muito mal, tiozão. Nossa, o que eu fui fazer, velho? Não, 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 não. Tira. Eu tirei o silenciador da arma, só me ferrei. Nossa, consegui liberar. Nossa, o que foi isso? Nossa, o que foi isso? Mas não sei, mano. Nossa, velho. O que você tá dando aí? Que insano. Que insanidade, velho. Vai pra ti, porque eu vou te escutando. Ah, mano, maluco. Ele joga muito, velho. Aquele Aécio ali, filha da puta. Aécio Neves? Sei lá o nome desse bosta aí. Não, é Adalibi. Nada de Aécio, velho. Bocazinha, show. Vamos lá fazer umas filhas. Tá, vai. Boa, Esterinho, obrigado. Que porra, mano. Boa, time. Agora vai. Agora comecei a sair das armas ruins. Vamos pras pistoletas daqui a pouco, já. Nossa, o que foi munição é tenso, hein? Esterinho, Esterinho. Baixa de frente, Esterinho. Pô, o tipo já tá chegando perto de mim, hein? Boa, o botzinho é... O bot e o Esterinho é a mesma coisa. Oh, louco. Caralho, Esterinho. Oh, louco, olha esse Adalibi, velho. Esse maluco jogando é um... Pum, que pariu. É, o Adalibi joga demais. Morre, Esterinho, caralho. Apatiii. 70 anos de vida, Apatiii. É, eu falei, ó. Esterinho e bot é a mesma coisa. Ah, eu só morro nas costas, mano. É um negócio incrível, velho. Toma um tiro na rabeta, só. Ah, Adalibi. Filha da mãe, esse Adalibi, mano. Dá pra jogar com esse cara não, tio. Na moral. Repórter é ele, meu. É hack, tio. Falou, amigo. Enfie essa alpe aí no teu rabo. Aí, fudeu, 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 fudeu. Eu estou de shotgun, vem, monstro. Nossa, quando chega na shotgun, eu tenho vontade de chorar, velho. É muito lixo, mano. Mas não quando você tem um Esterinho no outro time, que é a mesma coisa com o bot. Ô, louco. Ô, louco. O Dipão já tá como? Ofens... Ofender... Gatiii também, filha da puta, enfim. De novo, Esterinho. É. É, meu. Pô, Esterinho, você tá deixando o Dipão fazer Thresh Talk em você, filha da puta. Joga essa porra aí. Tô deixando, tô deixando. Gente, você me ensinou, caralho. Ô, louco. Morre, Esterinho, caralho. Eita, porra. Você viu quantos tiros eu demorei pro cara morrer? É, eu tive que te dar 4 de 12 no peito também, velho. Não morreu nem, fudendo. Ah, mano, caralho. A AWP, que é o que eu mais gosto, a gente briga por um segundo, né, mano? É muito... Eu começo bem e depois acabo de ir caindo. Que porra é essa? Nossa, velho. Mano. O que eu fiz com a Snapper aqui foi um bagulho lindo demais. Não tem noção, velho. Patinho, faz favor. Me liga o rock, velho. Nossa, fiadão, hein. Eu queria responder o moleque, mas eu tô muito concentrado tentando ganhar essa porra aqui. Não, com a faca não, seu filho da mãe. Não, com a faca não, seu filho da mãe. Ah, estra... Desespero do nipão. Ai, que susto, amigo. A porra, valeu. A sério que tinha um cara... Mano, sério, tio. Na moral. Isso, valeu. Nice. Linda. Nossa senhora. É uma Rambo ou uma Alp, viado? Você é louco? Olha aqui, ó. Tele-NG que é? Ah, não deu. Vai pra lá, Dalib. Chupa. Cadê o Teddy? Caralho, mano. Sério, eu medi pro programa. O que é isso? Tá com um rambão ali, hein, meu? Caraca, velho. Não dá, não. Os malucos são ninja. Ah, Dalib, babaca. Foi de bradíssimo ali, Dalib. É só tentada violenta. Ah, mano. Toda hora tem um cara nas minhas costas, viado. Cara. Enfiou um na cabeça do bote. Ah, Lipão. Sai da minha frente, Lipão. Você me passou de novo. Ah, Deus, Dalib. Eu estou em first. Tomei no cu. Vou tomar facada aqui, certo. Ah, essa Dalib é complicada, hein. Olha o estéreo, mano. Olha o Lipão, caralho. Olha o estéreo. Deixa não, é o estéreo. Caralho. Eu não sei como que vai com essa pistolona aqui. Lipão. Eu preciso... Eu preciso clicar um... Tá segurando o clique nela? É, é só botar segurar o botão de clique. Ele vai demorar um pouquinho e vai atirar. Você clica, segura e solta. Clica, segura e solta. E o botão direito também? O botão direito é tiro normal, mano. Mas tá dando o botão direito também? Dá, mas ele sai mais desgovernadão, o tiro. Esse Adarib é um cara complicado, gente. O maluco tá de faca. O maluco tá de faca. Esse Adarib é um amiguinho, filha da puta. Ah, Lipão! E o ruim aqui era eu. O Lipão entregou, o Lipão entregou, velho. Pra ficar na minha frente. Só pra ele terminar na minha frente. Olha que lixo. Olha, ganhei caixinha. Fiquei em segundo, ganhei caixinha também. O Lipão entregou, velho. Não acredito nisso. Não, velho. Não, não. Eu não consegui evitar, gente. Que decepção, velho. Que decepção, viu? Não, velho.